A era dos amantes de anime finalmente chegou, meu povo! Na verdade, ela tá vindo em peso faz um tempo. Isso fica cada vez mais evidente, não só pelos lançamentos no cinema, aumento de público, empresas focando em licenciamento, mas também pela clara atenção que os estúdios estão dando pra essas obras. Pensando nisso, cá estou eu pra citar alguns lançamentos de altíssima qualidade na Netflix, um streaming que tem um histórico bom envolvendo o catálogo de animes, mas que tá expandindo cada vez mais. E gente, isso é ótimo, porque cá entre nós o streaming referência de anime é a Crunchyroll, mas a gente não pode negar que é um streaming um tanto quanto nichado. A chance de convencer uma pessoa que nunca assistiu anime a assinar Crunchyroll é muito menor do que a chance de convencer uma pessoa que nunca assistiu anime a tentar começar um via Netflix. Acredita em mim, eu tô falando por experiência própria. Meu nome é Giovana Pagano, também conhecida como a evangelizadora oficial dos animes, então... Eu sei o que eu tô falando. Mas vamos ao que interessa. O foco do vídeo hoje é falar sobre esses lançamentos e também sobre o que tem de melhor envolvendo anime dentro da Netflix. Óbvio que a ideia envolve vocês participarem também, então depois de ver esse vídeo, não esqueçam de comentar as suas sugestões de animes disponíveis na Netflix. E claro, deixar seu like, compartilhar o vídeo com um amiguinho e se inscrever no canal pra apoiar o trabalho da Amigo Otaku. Os lançamentos na plataforma contemplam três títulos que são bem populares. Spy Family, My Hero Academia e Black Clover. Eu vou fazer uma menção honrosa à Haikyuu porque não consta como lançamento na plataforma, mas eu nunca tinha visto no catálogo. Então eu vou trazer como lançamento porque vai que algum de vocês acabou não reparando também. Particularmente falando, todos esses títulos servem muito bem como introduções pra quem não tá familiarizado com o universo dos animes. E também como bons conteúdos pra quem já gosta de animes. Eu só não tenho muita propriedade pra falar de Black Clover porque eu não assisti. Me disseram que o Asta só grita, mas enfim. Se vocês me falarem que vale a pena, talvez eu reveja as minhas prioridades aqui. Spy Family tá com 25 episódios disponíveis e a trama basicamente nos faz perguntar o seguinte. O que pode dar errado em uma família de aparências que contempla um agente secreto, uma assassina e uma telepata? Detalhe, com todos escondendo a verdade sobre suas identidades. Pois é, muita coisa. Em Spy Family nós conhecemos o agente secreto Twilight. A sua mais nova tarefa é investigar a vida de Donovan Desmond, um influente político. E pra conseguir concluí-la com sucesso, o Twilight precisa se infiltrar na escola do filho de Donovan, a Academia Eden. Mas mais do que isso, pra manter um bom disfarce, o Twilight deve se casar, ter uma filha e manter as aparências de uma família comum. Sob a identidade de Lloyd Forger, Twilight adota a orfa, Anya, e vira par romântico de Yor Forger. Acontece que a sua filha adotada é uma paranormal que lê mentes e a esposa é uma assassina. É comédia e espionagem tudo junto e misturado, não dá pra não se apaixonar. Ô, 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 Giovanninha do Mundo Real, calma aí que agora chegou a Giovanna do Mundo Invertido. Interrompendo rapidinho as indicações de animes pra assistir na Netflix, porque eu tenho aqui outro assunto que com toda certeza interessa a todos vocês. A Netflix brilha quando o assunto é entregar experiências incríveis e falando em Dona Netinha e experiência, vem aí a Stranger Things Experience, que não é só uma experiência, é uma imersão mesmo. E não é uma imersão qualquer. Essa dinâmica serve só para quem está 100% preparado para entrar no universo de Hawkins. Além de espaços temáticos e instagramáveis, vocês vão se deparar com atores, tecnologia 3D e a cerejinha do bolo viver uma narrativa própria dentro do universo de Stranger Things. A experiência que está sendo trazida pela Blast, empresa de exposições e experiências imersivas do grupo This Is Set, junto com a Netflix, já passou por 9 locais no mundo e chega pela primeira vez na América Latina aqui em São Paulo a partir do dia 12 de abril no estacionamento externo do Shopping Eldorado. Então, ó, prepare a emoção e o D20 para embarcar nessa experiência única do universo de Stranger Things e clica no link da legenda para garantir seu ingresso. Agora a gente vai para o supra sumo da parada, que é Haikyuu. Se você, assim como eu, já teve preconceito com anime de esporte, continua com esse preconceito para você não acabar como eu, passando 6 horas direto vendo um grupo se preparando para a competição de natação. Detalhe que eu odeio natação. Anime de esporte é uma das paradas mais viciantes que eu já vi na vida. Quando você para para ver, você está trancafiado no seu quarto, desesperado para saber quem vai ganhar o jogo de basquete e também comprando uniforme de time de vôlei fictício. Haikyuu é um dos animes de esporte mais renomados entre todos e é uma benção ele ter sido disponibilizado na Netflix para mais pessoas conhecerem essa obra maravilhosa. Por fim, mas não menos importante, dentre os lançamentos temos também My Hero Academia, também conhecido como Boku no Hero. My Hero Academia é um anime que eu vejo como uma recomendação constante da galera que quer convencer novas pessoas a entrarem para o estilo de vida otaku. Infelizmente, esse não é um anime que eu recomendaria como porta de entrada. My Hero tem uma premissa ótima e, apesar de parecer meio clichê, narrativamente ele consegue se destacar de qualquer outra obra envolvendo uma super escola de heróis. Em Boku no Hero, cada personagem tem atributos muito específicos que tornam toda a dinâmica do anime muito mais estratégica, o que faz com que ele seja mais divertido e emocionante. Na trama, em um mundo onde quase toda a população possui algum poder sobre-humano, o Midoriya é um dos poucos casos de pessoas comuns, ou seja, ele não desenvolveu nenhuma individualidade. Eu não posso dar muitos detalhes da trama para não dar spoiler, mas claramente ele acaba ganhando poderes e a gente acompanha a trajetória dele nessa batalha para se tornar um super-herói. Eu disse para vocês que parece clichê, mas eu vou dar algumas das individualidades para vocês terem uma ideia da parada. Porque não é simplesmente, ah, ele tem super-força, ah, ele fica invisível. É muito mais específico do que isso. Dentre as individualidades, nós temos, por exemplo, o Bakugou, que tem o dom de liberar uma substância semelhante à nitroglicerina e, por consequência, causar explosões nas palmas das mãos. Essas explosões se tornam mais poderosas em temperaturas altas e menos poderosas em temperaturas baixas devido à liberação dessa substância. Vocês entendem? Não é só o poder de explodir algo. São todas as circunstâncias e especificidades envolvendo esse poder. Isso, de fato, torna My Hero um anime muito legal. Mas eu, particularmente, acho que ele tem muitos altos e baixos. A gente passa de arcos absurdos que apresentaram algumas das lutas mais incríveis e emocionantes que eu já vi. United States of Smash e Sarabada One for All que o digam. Mas esses arcos incríveis são seguidos de decaídas muito bruscas. Claro, muito porque é difícil você honrar alguns momentos tão épicos quanto os que aparecem na história. Eu entendo. Mas, infelizmente, esses altos e baixos me fizeram desistir do anime logo depois do arco da banda. Inclusive, se você que tá assistindo esse vídeo achar que vale a pena eu voltar, comenta aqui embaixo. Bom, gente, esses foram alguns dos lançamentos da Netflix nessas últimas semanas. Mas eu queria fazer menção honrosa aqui a alguns títulos que acho essenciais e que já existiam no catálogo. Anotem aí. Death Note, Hunter x Hunter, Demon Slayer, Parasite, Cyberpunk Edgerunners, Villain Saga... Tem muita coisa boa. Eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo específico com o meu top 5 depois. Mas óbvio que eu não deixaria de mencionar o meu anime favorito, que não é meu favorito da Netflix, não. Ele é meu favorito da vida, mesmo. Que é Neon Genesis Evangelion. Pra quem é que eu amada a pronúncia, eu vejo em japonês. E a pronúncia é assim mesmo, tá? E assim, não foquem na pronúncia. Foquem no fato de que essa é uma das melhores obras já feitas. Bom, isso tudo fica pra outro vídeo. Porque, enfim, os lançamentos já acabaram. E a gente tá aqui justamente pra atender a demanda dos fãs de anime. Então comentem aqui embaixo o que vocês querem ver por aqui. Análise de algum anime específico, top 5 melhores animes, acompanhar com vocês algum anime da temporada, bolar a teoria de alguma trama, recomendar filmes, enfim. A gente ama falar desse assunto e tamo à disposição pra papel com vocês. Então deixem as preferências de vocês nos comentários. E a gente se vê nos próximos vídeos.